Décima primeira questão da prova de matemática da SpaceX de 2024, bora lá. Alex coleciona figurinhas de jogadores de futebol. Ele possui 10 figurinhas de jogadores do Palmeiras, 15 jogadores do Flamengo e 20 figurinhas de jogadores do Grêmio. Então peraí, vou marcar as informações aqui, questão grande. São 10 do Palmeiras, 15 do Flamengo e 20 do Grêmio. Como ele é desorganizado, as figurinhas estão todas misturadas em uma caixa. Alex quer representar um amigo com duas figurinhas. Para isso ele retira aleatoriamente da caixa, sucessivamente sem reposição, duas figurinhas. A probabilidade de que essas duas figurinhas retiradas sejam os jogadores do Flamengo... Ah não, aí é brincadeira, hein? Me recuso a fazer essa questão, me recuso, Flamengo é brincadeira. Tem que ser do Flusão, cara. Ó, vamos lá, questão então de probabilidade. Nós temos 15 figurinhas do Palmeiras, temos, na verdade, 10, né? 10 figurinhas do Palmeiras, 15 figurinhas do Flamengo, Flamídia e 20 figurinhas do Grêmio. Então o total representa quantas figurinhas aqui? 20 mais 15 mais 10, 20 mais 10, 30, 30 com 15, 45. Então 45 figurinhas, esse é o total. Dessas 45, ele vai tirar duas, ele quer que as duas sejam do Flamengo. Então vai ter aqui, ó, primeira retirada e segunda retirada, tá? As duas. Na primeira, vamos lá, probabilidade. O que é probabilidade? É o que eu quero pelo total. Isso que é a probabilidade. Então teremos. Quantas são as figurinhas possíveis, segundo o problema? Ele tá falando que tem que ser figurinha do Flamengo, são 15 figurinhas. Então vai ficar 15 sobre o total, que qual que é o total? 45, beleza. Agora, pra segunda, já não são mais 15, por quê? Porque eu já tirei uma na primeira. Então é 15 menos 1, 14, fica 14 disponíveis. Já que ele falou sem reposição, como que funciona? Vai estar ali na gaveta as 15, ele vai pegar uma, pronto, só ficou 14. Tava ali 45, só vai ficar 44. Então agora aqui embaixo também, ó, só vai ficar o quê? 44 figurinhas. Então na verdade a probabilidade vai ser o produto dessas duas. Então a probabilidade pedida pelo problema vai ser 15 sobre 45, vezes 14 sobre 44. A gente pode simplificar aqui por 15, olha só. Simplifica aqui em cima por 15 e embaixo também. Daí teremos 15 dividido por 15 dá 1, 45 por 15 dá 3. Vezes, aqui dá pra simplificar por 2. Ó, divide por 2 em cima, divide por 2 embaixo. 14 dividido por 2, isso aqui vai ficar 7. Sobre 44 dividido por 2, isso aqui vai ficar 22. E aí não tem o que fazer, é só multiplicar. 7 vezes 1 dá 7. 22 vezes 3 fica 66. Então 7 sobre 66, gabarito letrado, alto letrado e aprovação. A questão muito, muito tranquila aí da prova das percepts de probabilidade.